Felinho, gosta do título, chama a sua atenção? 22 mil cai me trocar a embreagem? Só louco, né? Será mesmo? Vou explicar o porquê, mas antes de mais nada, por te formar um negócio, e não é questão de ser membro, é a questão da rifa que eu tô fazendo pra poder estar em Curitiba. Sim, todo ano é a mesma coisa, fica caro, é duro fazer as etapas, certo? Goiânia foi só 9 mil reais pra fazer um negocinho. Então se você quer me ajudar a estar em Curitiba, tá aqui a rifa. Já praticamente vendeu tudo, graças a todos vocês, mas quem quiser, pra mim sempre no Instagram é muito mais fácil de fazer essas divulgações e tal. Então me acompanha no Instagram, porque provavelmente eu vou fazer mais rifas pra conseguir até o final do ano, tá, concluindo, pelo menos um ano completo de Superbike, nesses 9 de jornada que eu tenho, e você pode me ajudar. Luxo, em troca, vai levar um capacetola luxo, um boné do Urval Careca e um chaveiro, o link tá aqui embaixo. Também, já sabe, o computador travou a HFW informática pra você resolver a sua vida de uma vez por todas e ficar tudo certo. Agora sim, vamos ao vídeo. É o seguinte, eu fazia já uns... Fazia? Tá certo essa conjugação? Ou fazer? Fazia, né? Fazia, não tá certo. Veja, a minha moto, eu sei exatamente como ela funciona, como ela se comporta, os barulhos, os ruídos e a forma que ela me entrega a potência. Quando eu vou pra pista, seja, ou vou pra estrada, sei lá, eu quero que é o mesmo lugar, eu também já sei como que são as curvas, o que está acontecendo e tal. Por exemplo, lá em Romeiros, tem um ponto que eu faço a curva aqui e tal e ela tem um desnível, né? Onde geralmente a minha moto, ela levanta e eu fiz até um vídeo de dica, tá? Aqui embaixo, que é o que acontece, o que você deve fazer, na verdade, eu não sei se é assim o título, mas quando você tem um desnível, como reagir em cima da moto, certo? Como se preparar, como não atrapalhar, que é igual passar numa valeta quando você não vê. Tá aqui embaixo, assiste que você vai gostar bastante. E lá nesse desnível, eu já sei o que vai acontecer, como eu vou fazer a próxima curva. E aí, eu fiz uns três rolês e tal, e eu vi que ela não tinha força pra fazer da forma que eu gosto. E no painel, tava lá a velocidade que mais ou menos ela sempre deu. E a saída de curva também, o giro crescendo, tal, não sei se o que lá. Só que eu sentia que a moto não tava entregando aquilo que eu queria. Só que se eu pegasse pro painel e pelo barulho, eu ia estar rendido e ia falar assim, não, tá tudo bem. Aliás, a embreagem da forma que tava, inclusive, pra muitos já tá tudo bem. Aí, cheguei no padre, falei, Padrelho, ó, tem que trocar essa embreagem aí. Ela tá patinando. Ele, pô, mas tá muito cedo pra trocar essa embreagem, né? Por quê? Porque geralmente, as embreagens duram mais. E assim, eu não tô fazendo, é, largada, eu não fico, vou de bombes, eu ando normal, certo? Só que assim, quando você é também um grifinho, a embreagem, ela tem um desgaste. O bom da embreagem nova da 636, dela ser deslizante assistida, é que ela tem aquela rampa, e ela encaixa sempre com o acelero, e por isso tem até, inclusive, três molas, em vez de seis molas, que é essa da antiga, porque a mola praticamente nem quase faz força, porque a hora que o acelero, ela encaixa. Então a durabilidade dos riscos é muito maior, e esse feeling, eu não ia sentir tanto quanto eu sinto a 12. Então, a embreagem da 6, hoje ela é muito melhor, da 2020, da M36, do que a 2012. Isso eu já falei, inclusive, quando comparei das motos. Mas, aí beleza. Foi aí que eu falei de novo, padre, falei, padre, vou fazer o outro rolê de novo, e tá assim. Vamos abrir pra ver, e agora você fica com o vídeo na tablet. Se liga nesse artigo de luxo que eu coloquei. Você tá ligado com a capa corrente dela do original? Vai do Canadá até o Uruguai, né? Aí eu coloquei esse risoma aqui, ó, risoma! E ficou um luxo. Seguinte, eu viro a zona rampa, eu acredito que a embreagem tá um pouco cansadinha da vida que tem levado. Ela tá com 20, vou confirmar já já que ela tá lá em cima. E eu acho que já tá um pouco cansado. Mas, o que eu acho, às vezes, não é o que é na prática. Vamos dar uma olhadinha nisso. Eu acho que a medida dessa aqui é diferente da medida da 636, né? que a embreagem é outra, né? Sujeiras que só mostram depois que você tira a carenagem. é o Rick. É o Rick. O Rick mandou uns personalizados aqui, ó. Rick. Opa, quase que eu ia dar a mão o Rick, o celular. Rick. Rick. É, aconteceu. O último tava um pouco molhado o chão. Ele deu uma sujadinha de leves, né? De leves. Era uma vez, hein? Vou pegar a sua reação desde o início, Padre. Eu acho que eu ia dar a sua reação desde o início, Padre. Percebe? Um verdadeiro lacre. O Batu tá zero? Zero. 22 mil. 22 mil. E esse aqui? Esse aqui tá com as marcações indo, tá? Esse deu uma aquecidinha. Esse tá cansado. Não tá? Esse aqui tá cansado. Vê se tá com aspecto melhor. E... Tipo, nada pra 22 mil, cê acha? Não, tá. Tá novo até demais pra 22 mil. Sério mesmo? Se eu salvo engano, eu peguei ela com 13. Então, a segunda moto que eu faço um bom uso de embreagem, vai. Um esmerilho. Aí eu te pergunto. Você assistiu meu vídeo de ponta taco já? Que a galera faz o ponta taco, que acha que é embreagem, lá, lá, lá. E que eu não faço? Que eu não preciso nessas embreagens atuais? A resposta tá aqui. Quando você analisa, e é uma moto com 22 mil rodado, e tá perfeito. E pista, parece que eu nem andei com a moto. Então, isso é um luxo. Mais uma vez, comprovando que o que eu falo nos vídeos, você pode ficar tranquilo e seguir luxuosamente. Falando. Horária. É aí. No original 6 milímetros, que é a mola que vem, ela tem que dar 47 a 42, né? E ela tá dando 39 e 73. Então, é a hora de agora brincar de disquinhos. Pra ver o que a gente consegue achar, porque o padre falou que esses aqui que eu tenho estão mortos. Mortos? Mortos? Horríveis? É, tá bem pior do que aqueles. Lixo? Ah, mas eu guardo, né? Sim, na emergência dá pra usar. 272. 273. Tem vários ângulos aqui, né? Mas deu 46, agora deu 45. Aqui é que escorreu um pouquinho. Ó, 45 no disco. Aqui é que sai do disco, né? Mas é isso aí mesmo. Ó. Melhor casamento aí entre os dois pontos. Do máximo e do mínimo. Tá luxo. Vamos nele. Você viu lá, né? 47 e 42. Certo? O meu tava muito abaixo. 39 e 7. Só que você olhando os discos, olhando tudo, fala assim, nossa, mas tá um luxo. E aí que vai a pegadinha. Uma pessoa normal, ia estar um luxo, não ia perceber. Ou às vezes vem no e-mail questionando, que é um detalhe que agora eu lembrei. O cara, pô meu, a minha 6 não dá igual a sua, ela perde um pouco de potência, ela demora pra subir giro, tal, não sei o que. O que que pode ser? Se o motor tá bom, se tá tudo certo, pode ser em bilhões desgastado. E às vezes com 20 mil, 22 mil, você acha que não precisa trocar, entendeu? Porque você vai seguir o manual, ou porque na sua antiga moto você trocava com 30, sei lá. Mas o que que o antigo dono fazia? Você não sabe. Então por isso que essa regra de tem que trocar com 30, tem que trocar, ela é muito relativa. Por isso que eu falo, cada moto tem seu proprietário. Então não tem como eu falar, essa moto é boa, essa moto não é, porque só mesmo o cara pra vivenciar o que é. Então eu fiz um vídeo de como comprar a moto também, tem algumas dicas, alguns detalhes. Posso fazer um novo até atualizar a esportiva, mas isso é muito particular de cada um. Então esse filho é importante. Então agora você já tem uma dica aí. Se não tá vindo rendendo, pode ser o pacote de embreagem. Mas vamos lá. Tem uma coisa. Se você monta o pacote mais perto, ou exatamente como é o padrão 47, você tem que trabalhar mais a embreagem na hora de reduzir, que é um vídeo que eu já ensinei também como eu trabalho essa embreagem. E aí quando você deixa ele mais perto do mínimo, você pode trabalhar menos a embreagem, porque tem mais espaço lá, então ele atua mais o deslizante. Então isso é importante. E se você ver aí, eu trabalhei com 45. Então eu troquei um espaçador e um disco lá do outro, que agora me foge o nome, pra fechar o pacote. Aquele pacote que eu tinha, antigo lá, que você viu com algumas peças sobressalentes, era da Angelina, que eu guardei. Por quê? Porque o aspecto tá queimado. Realmente, porque ele tem largado e tal, não sei o quê. Só que quando você coloca num vidro, ou mede, não sei o quê, ele não tá abaulado. Então é um disco que você consegue usar numa emergência, mas ele tem aquele aspecto um pouco mais feio. Ele já superaqueceu. E aí você vê o que eu tirei da moto, que tava muito melhor do que um disco que teve corridas, que no caso é a largada, que é onde mais vai free-se embora. E aí a questão é o seguinte, eu fiz um pacote e eu consegui ter o meio termo pra andar luxinho. E aí que tá, se você olha lá e não tem essa percepção com a moto, não tem esse feeling, muitas vezes ia passar batido. Então é isso que é legal desse vídeo, eu acho. Você tem mais essa informação, porque eu bati o pé e falei, não, tem que tá, tá estranho, eu sei como é que a minha moto funciona. Curtiu o vídeo. Voltamos à remontagem. Agora com o pacote mais luxo. O padre falou que até essa tampa pode no radiador, que só tem os X6 inscritos ali, tá bom. É isso, padre? É isso aí. Tá bom, beleza. O que eu falei pra você aqui? Você não viu a Versys? Vamos ver se a gente vai achar ela. Será que ela foi embora? Ela é péssima. Péssima, padre. Foi embora? Nossa, eu vou metade do cara. Daqui a pouco ele volta. Tá super aquecendo, por que será? Ei, caraca. Tô aproximando pro cara poder escutar. É, ele é tão fraquinho que eu só sinto ele aqui, mas não estala. Ó, você só viu? Ó. Tá vendo o movimento? Aham. Ó. Devagar, hein? Tá. Tá luxinho. Tem uma foguinha grande aqui. É, você tá solto aí. Ah, tá. Mas tá luxinho. Você vai tirar a foguinha, né? Vamos tirar a foguinha? E amanhã? E amanhã na pista, mano? Grau. Grau. Que agora tá o pacote com luxo, né? Pacote luxo. Caraca. Tirar mais. Então amanhã é grau, padre? Só na roda de trás amanhã. Posso dar um clique aqui? Porra. Porra. Aí o ajuste fino você faz aqui, ó. Tá. Ô. Vinte e dois mil e quatrocentos e cinquenta e oito. Toma. E agora são duas e quarenta e cinco. Tá cedo ainda, padre. Depois eu regulo a hora. Filhos, é isso. Emberagem tocada. Luxuosamente luxo. E aguarda o próximo, né? O endereço da Target tá aqui. O contato também. É nós. Esse é aquele Oficinas. Que você curte também. E aí se você tem alguma dúvida. Lembra da sala do dinamômetro? Que é essa sala aqui, ó. Manda lá a sua pergunta. Que aí, conforme vai tendo os likes, vai estar no próximo vídeo. Beleza, filhos? É isso aí. O padre foi no banheiro. Você quer dar tchau ou foi lavar sua mão, padre? Não, acho que o padre tá só lavando a mão. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ô, padre. Você quer dar tchau pra alguém alguma coisa ou não? Não, não preciso. Não, tá bom. Beleza.